Hada sem parar Muitos param, desanimam, porque estão pensando em alguma coisa, em alguma pessoa que não é Jesus A palavra diz, pense em Jesus, profundamente pense nEle, profundamente medite no que Ele fez Profundamente gaste tempo pensando em quem Ele é Aí eu entendo agora que o autor Hebreus foi Paulo, e o próprio Paulo também escreveu as Filipenses E ele fala em Filipenses 4.9, diz, olha, pensa no que é bom, pensa no que é justo, pensa no que é louvável Pensa no que é de boa fama, se existe algo de louvor, de excelência, que isso ocupe a tua mente Muitos desistem, porque estão pensando no que não presta Dá passo em falso, sai do caminho Aí depois, uns graças a Deus volta para o caminho e vai, mas uns não volta mais não Estamos falando de uma carreira Que não é de uma semana, não é de um mês, não é de cinco anos, é de uma vida Essa carreira que Ele está falando aqui, se constrói com uma vida Eu sei que tem mais pessoas com o tempo de evangelho do que eu Mas agora em abril eu coloquei 20 anos que eu sirvo a Cristo E 16 anos que eu sou ministro do evangelho Estou caminhando Eu estava um dia conversando com um rapaz aí fora E ele falou uma coisa que eu não esqueci, não esqueço mais não Eu estava falando ali E ele disse, apóstolo, eu estou muito feliz com a sua vida Eu disse, por quê? O senhor está deixando uma herança e um legado Isso é uma herança e um legado Bom, eu quero ouvir o resto da gente que está esperando Uma herança Você está deixando um prédio, uma igreja grande Está deixando departamentos e coisa maravilhosa Mas o legado, o senhor está deixando com a sua vida Uau O que eu deixo com a minha vida Vale muito mais do que esse prédio Ou seja Alguém está observando a minha caminhada Não é da igreja É de fora Outro ministério Mas está observando Por isso eu iniciei no versículo 1 Que nós somos arrodeados de uma grande nuvem de testemunhas Diga, alguém está me olhando Aleluia Vamos lá irmãos Dê um pulinho aí para Filipenses capítulo 3 Filipenses capítulo 3 Acharam? Versículo 12 Não que eu já tenha alcançado tudo isso Ou seja perfeito Entretanto Vou caminhando Buscando alcançar Aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus Não fez, tem mais Olhe para cá por favor Paulo disse, olha Não sou perfeito Nem alcancei Diga, mas Não estou parado Ele falou Estou caminhando Eu não alcancei Não cheguei lá Nem tampouco Eu sou perfeito Mas eu estou indo atrás Estou em busca Daquilo para o qual fui alcançado por Jesus Versículo 13 Irmãos Não penso que eu mesmo Já o tenha conquistado Mas tomo a seguinte atitude Esquecendo-me das coisas Que para trás Ficam E avançando Para a questão Diante de mim Então Paulo falou Ei Eu não alcancei ainda Mas eu estou indo atrás Eu estou lutando por elas Observe Preste atenção Leia a Bíblia É você ler com atenção Depois eu voto tudo de novo 14 Apresso-me Em direção ao alvo Afim de ganhar o prêmio da convocação celestial de Deus Em Cristo Jesus Então Em Hebreus 12 2 Ele falou que Foque em Jesus Porque ele é o autor E consumador de sua fé E aqui ele falou Estou apressado para o meu alvo Eu estou focado no meu alvo Então Observe que o apóstolo Paulo Ele fala De coisas que não alcançou De que não era E de que ainda não tinha Mas nos três versículos Ele fala Que está em movimento Observe Volta para o versículo 12 Nunca eu já tenha alcançado Ou seja perfeito É você que está com Bíblia Grifa O que eu vou dizer agora Entretanto Vou caminhando Grifa isso aí Vou caminhando Buscando Ninguém busca parado Buscando alcançar Aquilo para que também Foi alcançado Vamos para o versículo 13 Olha só Irmãos Não penso que eu mesmo Já o tinha conquistado Mas toma a seguinte Atitude Tomar atitude É não ficar Acomodado Com a situação que está Eu não alcancei ainda Mas só que eu estou inconformado E eu tomo uma atitude Eu vou atrás Eu quero chegar lá E ele continua Esquecendo-me Das coisas que para trás ficam Eu estou avançando Pergunta para o teu irmão Você está avançando? Eu não alcancei Mas eu não estou acomodado Vendo o tempo passar Eu tomo atitudes E eu estou avançando Ele falou Ao versículo 14 Apresso-me 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 Em direção Ao alvo Afim de ganhar O prêmio Da convocação Celestial De Deus Em Cristo Jesus Temos que meditar Nessas coisas Você está entendendo Pela palavra Que isso aí não é Vim para o culto De vez em quando Ir para casa Você entendeu Que sua carreira Não é vir ao culto De vez em quando Ir na célula Quando dá Ir para casa Está entendendo Que a carreira A ser seguida Exige esforço Fé Amor Renúncia Se doar Pela causa Para que passe Um ano Dois Três Quatro Cinco E você Olhe para trás E fala Oh glória Eu não estou Ainda onde comecei Eu já Andei alguma coisa E quando passar Mais dois Três Quatro Dez anos E você Uau Estou deixando um legado Estou deixando um rastro As pessoas Já podem seguir Meus passos E ela vai chegar lá Isso é vida Você está achando Que o meu trabalho Se resume Vim pregar Aqui no culto É não Mas não é mesmo Mas não é mesmo Ontem minha esposa Não viu A gente deitou Eu cansado Por causa do dia a dia E ela apagou logo E eu sentei De olho fechado Crendo Imaginando A agma descia Pelo meu rosto Horas dentro da cama Caladinho ali Ela não percebia Eu via ela dormindo Minha lágrima desceu Pensando Meditando Na bondade do Senhor Senhor O que eu tenho que fazer E o que eu vou alcançar O que é que se existe A minha vida Para eu abrir mão E renunciar Para alcançar O plano perfeito Do seu tempo Chorei ali Calado E ela me Depois eu adorci É irmão Vim aqui pregar É bom Mas viver fora Daqui é melhor O apóstolo Paulo disse Não alcancei Não tenho Não sou perfeito Mas eu não estou parado Eu tomo atitude Eu me apreço Diga para os irmãos Se apresse Aleluia Por favor Dê um pulinho Para a primeira Coríntios Capítulo 9 Primeira carta Aos Coríntios Capítulo 9 Eu estou feliz E você? Por que pastora? Eu vou olhando A cada dia Na minha vida Olho para trás E digo Meu Deus Está ficando alguma coisa Segura o menino Com o pai Ele chora Eu estou feliz Que a ele é meu 1 Coríntios 9 Versículo 24 Diz assim Não sabeis Que entre todos Os que correm No estado Na verdade Somente Um Recebe O grande prêmio Correi De tal maneira Que o alcanceis Aí o apóstolo Paulo ensinando Ao povo de Corinto Você sabe que Eu não sei se foi Na época dele ou antes Mas os Jogos Olímpicos Surgiram nessa época Em Olímpia Na Grécia E Corinto É na Grécia É uma cidade Na Grécia Então Paulo Pensou nos Jogos E disse Ei Já observaram Que tem o atletismo Aqueles que correm Tem a maratona A maratona surgiu lá Porque maratona É uma cidade Foi uma guerra E da guerra Até chegar Ao Onde os soros Estavam Eram 44 quilômetros Que uma pessoa Correu para dar a notícia Quando ela deu a notícia Ela morreu Por isso surgiu Maratona E ela é 44 quilômetros Vai estudar Vai estudar E ela é 44 quilômetros E aí Paulo Dizia Ei Vocês observam Aqueles que correm No estádio Quando ele falou isso Para um bom entendedor Já entende Eles se preparam Renunciam A certa Tipo de comida Eles dormem cedo É de fato Uma Diga assim Consagração Eles se preparam Tanto Para alcançar Aquele prêmio Mas De todos que correm Só um recebe O grande prêmio Então Paulo falou Se consagrem De tal forma Para que vocês Possam correr E alcançar A vida deles Diga para o seu irmão Ninguém Corre a carreira Que Deus tem Para a sua vida Sem se consagrar a ele Versículo 25 Versículo 25 Todos Os que competem Nos jogos Se submetem A um treinamento Rigoroso E isso Para obter Uma coroa Que logo Se desvanece No entanto Nós Nos dedicamos Para ganhar Uma coroa Que dura Eternamente Então Paulo falou Ei Eles se submetem A um treinamento Rigoroso Eles se qualificam Eles se preparam Eles treinam Eles correm Meditem No que vão fazer Prepara o seu corpo Para ganhar Uma coroa Que se acaba Quando ele falou Nós Também Ele estava dizendo Também devemos Nos preparar Diga Jejum Oração Leitura Renúncia Vida Vida No Espírito Para poder Ganhar Uma coroa Que dura Pela eternidade Como Paulo Era inteligente Versículo 26 Portanto Não corro Como quem Corre Sem alvo E não luto Como quem Apenas Soca No ar O que ele está Querendo dizer Com isso Paulo falou Eu não Me converti Para ficar De fora Eu não Entreguei Minha vida A Cristo Para ficar Sem coroa Para no Grande dia Eu ficar Fora do que Ele tem Para mim Ei Não mandando Um murro Como quem Esburra Eu tenho Alvo Eu tenho Alvo Eu me Consagro Não só Para pregar Mas porque Eu quero Chegar No meu Alvo Você tem Um alvo Irmão A nossa Consagração Diária É pelo Alvo Não pelo Trabalho Vou me Consagrar Porque hoje Eu vou pregar Está errado Irmão Você deve Se consagrar Para viver Para Ele Faz parte Da sua Carreira Faz parte Da nossa Vida Eu vou Orar Porque hoje Eu canto Orar Porque vai Cantar Onde Vamos consagrar Porque eu Vou pregar Na célula É para isso Lê o versículo 27 Para você Não lê o baixinho É só para você mesmo Grife aí E diga assim Esse é para mim Grife ele E fale Esse é para mim O 27 Vamos para Segunda Timóteo Capítulo 4 Segunda Carta Timóteo Capítulo 4 A partir Do decírculo 6 Quanto a mim Já estou sendo Derramado Como o vinho Na oferta De liberação Serei sacrificado Timóteo O momento Da minha partida Se aproxima Combati o bom combate Completei a corrida Perseverei na fé Agora Agora Me está reservada A coroa da justiça Que o senhor Justo juiz Me concederá Naquele dia Não somente A mim Mas certamente A todos Os que amarem A sua vida O homem que escreveu Tudo o que eu li Até agora Chegou um ponto Falou Timóteo A minha carreira Está se encerrando Estou parando Mas eu combati O bom combate Eu percorri Toda a minha carreira E eu Perseverei na fé Você lembra Que ele falou No alvo Em Filipenses Capítulo 3 Ele fala Do alvo Autor consumador Da fé Em Hebreus Capítulo 12 Aqui a Timóteo Ele fala No versículo 8 Agora A coroa Da justiça Que o justo Juiz Me dará Paulo Tinha plena Consciência Do que tinha vivido Ele não parou E disse Oh rapaz Tanta coisa Que eu poderia ter feito E não fiz Não Disse Timóteo Eu completei A minha carreira Foi com sucesso Timóteo Agora eu vou receber O meu prêmio A minha coroa A quem era Timóteo Que eu falei aos hebreus Falei aos filipenses Falei a muitos outros Então Eu vou receber ela agora Aquele prêmio Timóteo E quando eu ensinei aos Coríntios Capítulo 9 Que eu não corria Como corria sem álcool Eu não dava murro Para quem dava murro no ar Então Tudo que eu fiz Foi para esse dia Timóteo Receber A minha Coroa Ou como será frustrante Pessoas que passarem Anos na igreja Ministros Pastores Apóstolos Mestre Átomos Passarem anos Na casa do Senhor E quando forem Receber a coroa Não ter Direito A nada Como será frustrante A pessoa Deixar de beber De fumar De se prostituir Mas no meio Do caminho Desviou o foco Desviou o alvo Remaneceu na igreja Mas não permaneceu Em Cristo Que é o principal E perder A sua cor Paulo falou Timóteo Eu sei o que eu fiz Eu sei o que eu lutei Eu sei o que eu sofri Eu sei o que eu passei Mas eu cumpri com sucesso Meu filho Agora eu vou receber O que é meu por direito Aleluia Tenho pensado Meus irmãos Sabem Quando eu estou na obra Com meus irmãos aí Que lutam comigo aí Diariamente Minha esposa um dia desse Estava dizendo Rapaz Estava me alisando agora Estava mais Acostando minhas costas E arranhando Meu apóstolo Pega muito no meu pé Meu filho Sua função é em lei horário Eu faço isso apóstolo Não é estar pegando em massa Eu sei Mas é um propósito Está acabando Daqui um dia Não vai ter mais o que fazer Aqui Aí eu sei Que em Paulista Em Maranguap Meu propósito Em primeiro lugar Foi cumprido Deixar um lugar Cara Que se dê continuidade Ao que nós começamos Em tanto lugar O senhor podia me mandar Ele me mandou Para aqui E aqui nós estamos Até o dia Do propósito Ser cumprido E você Você que está me ouvindo Nessa noite Você que pode ser novo Convertido Ou ter muito tempo De crente Qual é a soma Que você tem deixado Para a obra do senhor Para o reino de Deus Se hoje fosse o dia Se hoje fosse o dia De você encerrar Sua carreira Você encerraria Ela com propósito Se hoje fosse o dia De você encerrar Você diria assim Apóstolo Estou encerrando Minha carreira hoje Eu estou indo agora Receber a minha coroa De justiça Você tem consciência disso A gente tem mais tempo De viver o evangelho Pensando em viver No ano que vem Cada dia Deve ser como se fosse O último dia Eu me divirto Eu vou no cinema Com minha esposa Jogo futebol Com meus irmãos Eu faço o que tenho que fazer Mas eu não abro mão Da minha vida É ministerial Porque de fato De tudo que nós Conquistarmos Ou construímos Nessa terra Só o que vai É o que fizermos No espírito O resto fica O prédio A gente está aqui Construindo ele Deixando bonito Para poder estarmos Em um local melhor Sabe Sente bem No local Cultuarmos ao senhor Mas isso aqui Vai ficar Não vai O maior tesouro Que está aqui Somos nós Essa é a minha Preocupação Quantas pessoas Têm parado No meio do caminho Quanto Têm desistido Irmãos Alguns aqui sabem Um pouco da nossa história De início De ministro Mas suportar O que nós suportamos Para estar aqui De afronta De difamação De perseguição Não era de baixo Era de cima Ameaça de morte Para que eu não Continuasse sendo pastor Ou não abrisse igreja mais Ligaram para mim Ameaçando de morte Mandaram recado Nós continuamos O que me entristece? O que me entristece É o emprego Esfriar um cristão O que me entristece? O desemprego Esfriar um cristão O que me entristece? Uma namorada Ou um namorado Esfriar um cristão O que me entristece? O problema Que surge na vida Esfriar um cristão E o que me entristece Mais ainda É você que foi liberto A palavra fala Lá em 1 Pedro Capítulo 2 Versículo 20 Novamente Você é enredado Pelos prazeres do mundo Voltando a fazer O que fazia nós Por que me entristece o senhor? Porque eu sei que tem países Nesse momento Estão matando o cristão Matando o crente Matando Por causa do nome de Jesus Porque eu sei que tem países Que na sua constituição É proibido pregar o evangelho Do rei Jesus E tem pessoas lá Rompendo a cerca disso E pregando a palavra Mesmo sendo ameaçado De morte Não desistiram Isso me entristece Pessoas que cultuam em cavernas Cultuam em porão Cultuam no quarto escuro Onde a nossa constituição é laica Dá o direito de qualquer pessoa Adorar a Cristo A igreja perto de casa E o povo que é crente não vem Isso entristece Isso entristece Mas eu desisto? Não Por que? Porque tem muitos Que estão aqui Que eu quero estar também Isso entristece Mas não paralisa Cuidado irmão Jesus disse que Onde tiver o seu tesouro Ali vai estar o seu coração Por que eu não paro de estar aqui? Culto, evento, nada Porque o meu coração Está no reino de Deus O meu tesouro está lá Temos que pensar nisso Eu digo a minha esposa em casa Estou ficando velha Daqui um dia Vamos embora Ela lhe tem É pressa Não, a gente fica brincando Mas é verdade Os anos se passam Fui consagrado a ministro do evangelho Com 30 anos de idade Veja aqui Inho, Gabriel, Miguel Aí tem uma turma de jovens aqui Tantas moças como os jovens Que podem correr Com menos tempo do que eu Por exemplo Eliseu 22 anos Nestor 22 anos Davi O jovem levita Pastor Jean Meu filho começou muito novo Pastor Marcos Muito novo Começaram muito novinho E estão se segurando 15 espaços Da sua vida Então a consagração Não é uma brincadeira Eu já falei Para muitos diáconos Que quando desiste Está dando um pior passo Para trás da sua vida Eu falo com os ministros E liderança Se desistir Está sendo o maior atraso Da sua vida Porque irmão Eu desisto do que não presta Não do que é de Deus Então eu tenho que entender Que na minha carreira Cristã Ministerial Ou qualquer carreira Com Deus Sugirá muitas coisas Para me esfriar Me tirar do propósito E fazer eu olhar Para o lado Mas eu estou lendo Porque quem não lê Não sabe Eu leio E eu sei Paulo está dizendo Foca em Cristo Foca em Jesus Esquece das coisas Que ficou para trás Vai para o alto Está dizendo na Bíblia Quem não lê Não sabe Quem não sabe Não pratica Quem não pratica Sofre É isso que a Bíblia diz Porque 20 anos de ministério É muita coisa Já ouvi muita reclamação Fulano E ciclano E não sei o que Não vai parar Quer dizer uma coisa Eu fui novo convertido Pastor Eu fui novo convertido Eu fui discípulo Eu fui um crente Que nunca dei trabalho Minha vida É minha filha Nunca dei trabalho Eu e minha esposa Nunca teve problema Com os casais da igreja Fofoca Nada A gente já entrou Encalissado da vida Da vida Não do reino Então Nunca tive problema Com ninguém Sempre foi pacificador Gentil Educado Quando eu começava A ver fofoca E sei o que E tal cara Feio Sempre Então essas coisas Porque observam Uma coisa Deus para levantar Alguém Ele observa A capacidade dela Amém? Amém nada Deus olha o coração Capacidade do que? Por capacidade O primeiro Era Eliab Irmão de Eliseu Da letra Eliab Era o irmão mais velho De Davi Samuel disse Com certeza Está dentro de nós O futuro rei de Israel Deus falou Não se enganem Eu já desprezei esse Vocês Olham o exterior Eu olho o coração Ou seja Por eu ter esse coração Que eu tenho Até hoje Deus está colocando Sementes no meu coração Para eu chegar Onde eu estou Porque eu nunca fui Melhor do que ninguém Nunca preguei Mais do que ninguém Nem mais sábado Do que ninguém Nunca tive a família Perfeita Mas o Senhor Me encontrou Encontrei um Diga para o seu irmão Deixa o Senhor Te encontrar Porque a questão aqui Não é só capacidade Não é só dom e talento É coração Você sabia que tem gente Se ganhar demais Se perde? E se ganhar de menos Se perde? É É coração Deus é maravilhoso É um equilíbrio Tão grande com cada pessoa Mas se o coração For justo e ajustado Pode vir de caminhão Essa pessoa Não se corrompe Nem se perde Porque o coração Aonde sai a fonte da vida Está protegido O povo diz Quer saber quem é os outros Dê dinheiro a ele Quer saber quem é os outros Dê poder a ele Esses ditados Tem um fundo de verdade Porque dinheiro e poder Revela caráter São reveladores De caráter Tem gente que é humildezinho Rapaz E está aqui O diaconato está ali Aí está aqui O diaconato está arrumando a ceia Mas quando eu sou Uma posição maior Está errado Viu? Tem que espanar aqui Por que eu venho servir A um pedreiro Na obra? Por que a minha mão Está cheia de calo E eu não paro de vir Porque Jesus disse Que o maior É o que serve Quantas vezes Chegou alguém Procurando um pastor Aqui na igreja Eu estava de lado Do cabo Quem é o pastor aqui? E eu calado com a pai Olha o pessoal Diga Não Olha aí É o senhor Disse A pior vida A pior vida A pior vida É a vida De aparência Porque a pessoa Pensa que é Sem ser nada Para uma carreira Com Cristo O coração Deve estar muito guardado Porque Davi Se quebrou Davi fez o censo Por sua soberba Deixou saber Quantas pessoas Eu estou liderando E a Bíblia diz Que ele fez Guiado por Satanás A soberba É a pior coisa Davi era para estar na guerra Eu não preciso ir para a guerra A nação está vencendo Ele foi a do Teron Diga para o seu irmão Cumpra as suas tarefas Por menor que seja Aleluia Tem um glória aí? Glória a Deus Vou te dizer uma coisa Quando eu estou correndo A carreira que Deus tem Para a minha vida Com coração íntegro Fiel e em santidade Diga assim As bênçãos Virão atrás de mim E me alcançarão Vamos ver isso aí Abra em Deuteronômio Capítulo 28 Deuteronômio 28 Acharam? Olhem para cá Olhem para cá Por favor Esses dias Esses dias não Sexta-feira Sexta-feira Estava aqui na obra E Sexta-feira Eu não pedi Oferta Às equipes Criando que ia chegar algo Mas ficou para outra semana Eu disse Deus proverá Chegou quinta-feira Botou energia no culto E tal Eu sei o que entrou Pouca coisa Ele disse Não dá para honrar Ao pedreiro Que nós contratamos E eu estava em casa Porque eu não digo isso A minha esposa Eu não digo a ninguém Em casa Fico pensando Metando na palavra Eu disse Eu sei em quem Eu tenho crido E eu sei que vai chegar Aí fui dormir Sexta-feira Oração dos homens Além Do dinheiro do pedreiro Tinha cimento Que estava acabado Eu cheguei aqui A gente orou Eu que não sou besta A sair chamando Decretando Quando acabou a oração Tem um rapaz Que está aqui no culto hoje Pastor Não fui no culto ontem Malteou-se o meu dízimo Ele poderia deixar Para entregar hoje Amém Aí outra pessoa Estava na oração Pastor Eu vim para o culto Mostre-se de tirar Aqui está meu dízimo E dentro de mim Dentro de mim O Espírito já falando Aí eu disse Opa Duzentos Eu compro Cimento Vou dar trezentos É um rapaz Aí eu estou Eu quero dar dinheiro Agora não Tome logo Quando eu compro cimento Bota logo no seu bolso Diz Minha filha Deus provei uma parte Cheguei em casa Falei para ela Mas amanhã Falta duzentos Para dar rapaz Deus proverá Quando ela trouxe o almoço Olha o dinheiro que faltava Não tinha Não tinha Não tinha Não tinha O dinheiro que chegou Podia chegar hoje No culto hoje Mas eu tenho aprendido Que quando você anda Corre A carreira que o Senhor Tem para a sua vida Com integridade Com fidelidade E santidade Você age como imã Você vai andando Diga assim E atraindo Só o que é bom Diga O que não presta O quinto dos infernos Aí Pensando nisso O Espírito já lembra Deuteronômio capítulo 28 Por isso que eu botei aqui Vamos ler Versículo 1 Se fielmente Obedeceres A palavra Do Senhor teu Deus Aleluia Tendo zelo Cuidado De seguir Todos os seus mandamentos Que neste dia Te ordeno O Senhor teu Deus Te exaltará Sobre todas As nações da terra Se ouvires A voz do Eterno Teu Deus Virão sobre ti Virão atrás de ti Virão até você E acompanharão Todas essas bênçãos Aleluia Aí quando o Espírito Lembra a passagem Não tem lágrima Que fique no oi Desce na obra Aí meu amigo Teve uma hora Que eu saí dali André Sentei ali Botei um louvor Só para chorar E agradecer Ninguém viu na obra Mas é o cuidado Que Deus tem com a nossa vida Mas ele fala Se você for zeloso Com a palavra dele Se você ouvir A sua palavra Para obedecer Você não vai fazer Esforço nenhum As bênçãos Vão vir Atrás de você Vai vir Atrás de você Aí se você for ler Agora até o versículo 14 Bendito serás Bendito serás Bendito serás Bendito serás Diga Eu sou abençoado É o que a palavra ensina É quando você anda Por fé nessa carreira Observe que A palavra diz As bênçãos Virão até você E a acompanharão Diga assim Eu não sou abençoado hoje E vou deixar de ser amanhã Diga Vai me acompanhar Por onde eu for Aí quando eu ando Essa carreira Com fidelidade Santidade Tem boa palavra Obediência Diga sinais E maravilhas Vão me acompanhar Para encerrar Marcos capítulo 16 Aleluia Ô palavra boa De pregar meu Deus Eu estou pregando Para mim mesmo Marcos 16 Versículo 17 E 18 E esses sinais Acompanharão Eita Olha pra cá Acompanha Além das bênçãos Poder e autoridade Sinais e maravilhas Acompanham Preste bem atenção Ninguém acompanha O outro parado Diga Acompanha Fala igreja Acompanha Se eu correr A minha carreira Em Cristo É Aí você entende O que o senhor falou Em Mateus capítulo 10 Lucas capítulo 9 O que é que ele disse? Ide E levai A minha palavra Entre na cidade A casa que abrir a porta entre Sua paz ficará lá Puros enfermos Limpos leprosos Recitos mortos E digam a eles É chegado a vós O reino de Deus Teve uma coisa Que eu não falei De propósito Que Jesus disse pra eles Quando fores pelo caminho Quando fores pelo caminho Não leve bolsa Nem ouro E nem prata Por que senhor? As bênçãos correrão Atrás de você E a alcançarão Não leve nada As bênçãos vão chegar As bênçãos vão chegar Até vocês Diga pro seu irmão Em obediência Eles foram Diga E as bênçãos Acompanharam eles Quem crê que se correr A carreira com fidelidade A bênção vai te acompanhar Quando eu falo bênção É que prestem atenção Tem muitos pais de famílias Trabalhadores aqui Isso é maravilhoso Mas não estou falando de trabalho Não estou falando de firma Ou seu trabalho Não Estou falando de provisão divina Não estou falando de você Ter um comércio Trabalhar numa empresa Não É justo E a bênção vai chegar Amém Seu dinheiro vai chegar Glória a Deus por isso É maravilhoso Mas estou falando de coisa Que você não vai trabalhar Não vai se esforçar Nada E ela vai atrás de você Estou falando disso Quando de repente Você olha e fala Meu salário não dá Não dá pra comprar Não dá pra chegar Eu quero muito fazer uma viagem Mas não tenho condição E a bênção chegar Estou falando dessas coisas Por isso que ele falou Não levem nada E observe que eles trabalhavam Um cobrador de impostos Outros pescadores E cada um tem seus ofícios Sábios e pregos E na ida Levem nada Nem bolsa Nem bolsa Por quê? Vai chegar Aí ele fala E em sinais Acompanharão Os que creem Aleluia Ao se acreditam Em meu nome Expulsarão demônios Em línguas novas Falarão Pegarão em serpente Com as mãos Se beber Se beber algum mortífero Nenhum mal Ele fará Sobre os enfermos E porão as mãos E eles Serão curados É isso Que a Bíblia garante Para aqueles Que estão correndo Com perseverança A carreira Que lhes está proposta Irmãos Em nome de Jesus Não fique satisfeito Você chegou até aqui Glória a Deus Por isso Faço parte de uma cela Amém Está na igreja Amém Mas do mais novo Ao mais velho A carreira Que Deus tem para você Não é só isso Não fica só isso Sabe Quantos de vocês Tiveram a experiência De expulsar um demônio Sozinho De orar por uma pessoa Doente Sozinho Quantos de vocês Têm experiência Agora de liderar outros Pregar em uma cela De dar a palavra De estudar São coisas Que vão sendo agregadas Sabe Na carreira Mas chega um tempo Que essas coisas da base Que ajudam muito Sai de cena Para coisas maiores E chegando E avançando Avançando E avançando Eu preguei para vocês hoje O que o Espírito Santo ministrou Para mim Foi para mim Foi em oração Que ouvi ele falar comigo Semana passada agora Eu estava conversando Com o Apóstolo Sejão Fiz uma chamada De vídeo Com o Pastor Marcos Em Portugal Esse ano Eu estou indo em novembro Com minha esposa Chico falou Que vai com o Vaneide Pastor Apóstolo Silvio Com a esposa Quem quiser ir Também pode ir Vamos embora Mas oficializamos Mas oficializamos A primeira conferência Da fé Com o Apóstolo Em Lisboa Em novembro Do ano Que vem Diga para o seu irmão Mais de um ano Não André Diga para ele Mais de um ano Para você se preparar Crer Chamar Diga aí Romper Em fé Porque irmão Quando eu pisei em Lisboa Com minha esposa Foi um romper de fé Digo Sheila Estamos na Europa Que alegria Teve uma hora Que andamos Num shopping lá Eu digo Acho que eu vi Essa mulher no filme Sheila Eu vi esse homem No seriado Porque Fomos diferentes Irmão Com todo o respeito Se você acha Que aqui tem negão Negão tem lá Vem de lá Para cá E com a pele linda Aqueles negros Com a pele bonita Diferente Meu Deus E eu disse Eu estou no meio A gente está no centro Do mundo Um falava Que em holandês Outro em coreano Outro em chinês Outro falava em alemão Meu Deus do céu Ou seja Para quem nunca foi Foi um romper em fé Irmãos Rompem em fé Aí Pastor Eu estou crendo Eu vou chegar No tururu No tururu Não Dá para ir andando Mas mais longe Dá para ir mais longe Se projete Se a minha esposa Ela vê assim Como eu acho bonito O gramado Eu vou levar você No gramado No campo Em todo canto Vou levar Não sabe ela Porque eu já curto a página E decreto Eu vou com minha esposa E minha família Eu vou com minha esposa E minha família Eu estou curtindo a página De gramada e canela Só para olhar E decretar Eu vou com minha esposa Ela gosta de frivola É E quando vocês Verem eu lá Que vão ver Já estão sabendo O apóstolo Decretou antes É assim que funciona Isso não é fé É assim que nós temos que caminhar Com o Senhor Não pastor Não posso ir não Porque meu salário É pouco Eu sei Mas a palavra diz Não confie no homem Provérbio 3,6 Não confie no homem No seu entendimento Mas confie no Senhor De todo o seu coração O seu dinheiro Pode ser pouco Porque talvez você ganhe pouco Para honrar a sua casa Mas Deus pode fazer A bênção chegar até você E você ir para qualquer lugar Sem pagar nada Sim ou não? Vamos correr essa carreira Irmão Vamos celebrar agora O sucesso De Jesus na terra Qual foi o sucesso dele? A sua morte Ele veio para isso Ele está morto? Não Ressuscitou Por que ressuscitou? Porque ele foi fiel De todas asrire O convincedressive É sempre o suficiente É sempre de novo Heve A realidade É sempre